Hoje, nós iremos aprender algumas formas de falar que você não está de acordo com alguma coisa, então... Bonjour à tous, vous allez bien! Então, pessoal, bem-vindos ao quadro! José, ça veut dire quoi? José, ça veut dire quoi? Hoje, nós iremos aprender algumas formas de falar que você não está de acordo com alguma coisa, então... Allons-y, vamos lá! Je ne suis pas d'accord. Ça ne me va pas. Jamais. Ou pas de tout. D'accord? Então, tem essas quatro maneiras. Ça ne me va pas. Je ne suis pas d'accord. Pas de tout. Ou jamais. Ça va? Pratiquez. E lecite dans les commentaires quelle est la façon plus facile. Pratiquez, deixe nos comentários qual é a forma mais fácil. E não esqueça de partilhar com um amigo para praticar com a gente. D'accord? Merci à tous et à la prochaine. Então, e lembrando que dizer não é algo que faz bem e é algo necessário para a nossa saúde mental. Então, saber dizer não é essencial. D'accord? Bonne journée à tous et à la prochaine.